A crítica do Gilmar Mendes ao Sérgio Moro e a você também, como é que você recebeu? Criticado eu sou há muito tempo, eu não sei exatamente qual Ele fez uma crítica mais contundente sobre a academia? Acho que foi, não me lembro Ele fez ao Moro e depois citou alguma coisa Desnecessário Eu acho assim, não é comum as autoridades do judiciário não é comum primarem pelo cuidado da saúde física, se é que você me entende O pessoal é meio largado, em outras palavras Eu posso ser juiz Não diria isso Mas o que não quer dizer que se uma pessoa ou outra, se uma autoridade um juiz, não sei um promotor, um desembargador um ministro, quiser cuidar da saúde, da forma física não vai ser achincalhado por conta disso Eu acho que, e eu posso falar nesse caso, dessa crítica que eu posso inclusive dizer o senhor Gilmar porque ele estava numa entrevista ele não estava em um julgamento ali era a pessoa o cidadão Gilmar dando uma opinião ao meu respeito que eu ouvi achei desnecessário e dispenso não vai mudar em nada mas tem diálogo por exemplo tem você Gilmar no whatsapp pô cara whatsapp que isso não tem isso não tem essa relação não nunca teve de forma alguma tinha que houvesse um diálogo entre vocês um juiz federal poder falar a relação é hierárquica o desembargador o ministro decide o juiz vai obedecer isso não se discute não, não isso legalmente eu estou dizendo fora pelo ambiente não tem uma não, não tem não, às vezes se conhece eu conheço desembargadores conheço ministro não tenho intimidade mas posso falar mas isso não vai implicar em nada uma mudança no que o ministro ou que o desembargador vai decidir não, não, mudança não mas por exemplo quando ele faz um comentário que nem esse aqui não, isso é impertinente não tem essa coisa assim de, pô meu irmão segurada aí pra que isso aí não tem essa informalidade entre vocês não, não não porque alguém com quem eu tivesse contato eu não falaria um negócio desse né não seria uma pessoa que isso que tá chateado comigo o que é que eu te fiz mas eu não tenho contato nenhum de forma que nesse caso também não mas achei deselegante desnecessário assim não vai mudar em nada a minha vida e se as pessoas soubessem o efeito contrário que tem parava de falar mal porque sabe massa de bolo você bate mas é efeito contrário então eu vi as pessoas ridicularizando a declaração falando que não tem que cuidar mesmo da saúde e tudo mais e eu vou te falar mais a coisa no caso da entrevista a coisa é pontual tanto que você citou dois nomes meu e do ex-juiz Moro a coisa é pontual porque eu conheço juízes que postam no Instagram juízas de biquíni sabe juízes em roupas bem à vontade malhando então é a coisa mais normal e tudo bem tá tudo bem mas o Marcelo Bretas não convém eu até outro dia conversava com um amigo que a declaração é no sentido de poxa a imprensa mostra o Marcelo Bretas malhando o músculo eu era magrinho carregando livro ele fala eu também fui magrinho carreguei livro pra você ter uma ideia eu contei isso outro dia no meu canal na minha lua de mel eu tinha hoje eu tenho 105 quilos uma massa maior evidentemente mas eu tinha 75 80 quilos naquela época 25 quilos a menos era bem magrinho sempre fui alto e na minha lua de mel eu fui eu fui pra passamos em Paraty eu e minha esposa nós levamos três malas de livro uma mala pra mim uma mala pra ela e uma mala de livro eu passei a minha lua de mel estudando obviamente de vez em quando eu dava um aperto lá na patroa mas enfim eu passei não me decepciona não isso aí graças a Deus tá tudo certo mas eu eu passei minha esposa lá tomando sol na piscina do hotel e eu estudando uma mala de livro ninguém precisou ensinar pra mim nenhum coach nenhum professor de que eu deveria estudar na lua de mel pra passar mas eu era uma pessoa estudiosa eu tinha um objetivo na vida ou seja eu também fui magrinho e carregava livro só que eu evoluí né eu evoluí e tô muito satisfeito com a minha vida porque o trabalho é importante a minha função eu sou juiz há tantos anos o trabalho é importante mas também é importante a minha relação com a minha família com amigos minha saúde física sabe minha alimentação tudo isso é importante e quem não está atento a todas essas áreas está com a vida desequilibrada ih rapaz ficou pessoal um negócio não, não, não eu tô falando agora aqui virou treta eu vou lhe processar eu acredito mas eu estou falando por favor né do gênero tá entendeu porque eu tô desbalanceado aqui do negócio eu ia pegar uma paçoquinha agora nem vou eu tô até com vergonha não, mas você tá certo um segredo um segredo eu adoro paçoquinha tá aqui por que você não comeu em cima da canjica então não, aí a canjica já estragou o paçoquinha que isso a paçoquinha não tem graça fora da canjica você já botou o paçoquinha em cima de um sundae do mcdonald's nada a ver Deus te me perdoe jamais faria isso mas você já tentou comer com a canjica você nunca foi gordo né não é então o gordo ele sabe caminhos que o magro nunca vai sair sanduíche pelo amor de Deus vocês nunca vão saber o que é pegar uma mandita gerada jogar no chandelle de chocolate branco chandelle estamos juntos no chandelle isso aí é eu também fujo eu tenho minhas escapadelas o gordo é ruim o gordo aprende isso aqui é a faculdade você acha que é fácil acredito é cruel é mole nada eu sempre falo se tiver 100 pessoas correndo e um gordo você sabe quem vai cair é o gordo a gente sabe então a gente faz tudo com cuidado a gente tem todo aquele cuidado um magro suado por exemplo a mulher se excita um gordo suado tem nojo é o mesmo merda mas a gente tem todo um cuidado pra cuidar vocês são magrinhos bombados vocês estão voando não sou tão magrinho eu queria ser mais então a gente propia a gente tem muito